Terminal, para tanto, aperte o comando de registrar a presença, posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Apresento os termos do parado 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria com o santo na pauta, receber e discutir a votação para posições da comissão. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 2.216, 2015, segundo turno. Autor, Sargento Rodrigues, relator, Eduardo Azevedo. Indagam o relator, se está em condições de emitir ou parecer. Com a palavra, o deputado Eduardo Azevedo. Sim, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Para aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 2.216, 2015, Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Relatório. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto, em epígrafe, altera a lei número 19.974, de 27 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a comercialização por restaurantes, bares e similares de produtos com preço definido por peso no cardápio. Fundamentação. Trata-se de proposta de elevada importância, na medida em que promove princípios constitucionais de natureza substantiva, notadamente a defesa do consumidor. Também é coerente com a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor. A previsão de aplicação de penalidades em caso de descumprimento da lei pode inibir um comportamento que lesione os direitos consumiristas. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, podendo ser transformado em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.216, de 2015, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sem mais, presidente. Em discussão, aparecer. Em cesta, em discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, aparecer. Projeto de lei de número 1.584, barra 2023, primeiro turno. Deputado Eduardo Azevedo, relator Adriano Alvarenga. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei de número 1.584, barra 2023, Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Relator de autoridade do deputado estadual Eduardo Azevedo. Fundamentação. A proposição visa, em síntese, alencar com o direito do usuário do transporte intermunicipal de passageiros e recebimento gratuito da segunda vida de bilhetes passais por meio da apresentação de documento de identificação em guichete de transportadora em caso de extravio, perca, furto ou roubo. A Comissão Constituição e Justiça não encontrou óbvios jurídicos a tramitação da matéria que é de competência e concorrência da União, dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 124, do inciso 5º, do 8º da Carta da República. Além disso, considerou legítima a instauração do projeto legislativo por iniciativa parlamentar. Quanto à análise do método do projeto, observamos que ele está em consonância com o objetivo da Política Nacional de Relações do Consumo, consagrado do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que é do atendimento às necessidades dos consumidores, o respeito da sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações do consumo, razão pela qual deve prosperar nesta casa. Conclusão. Em fase de exposto, opino pela aprovação do primeiro turno do projeto de lei de número 1584, barato 2023. Em discussão, aparecer. Em censo de discussão, em votação, aparecer. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, aparecer. Passa a segunda fase da aula do dia, que compreende a discutir a votação de proposições e dispensa apreciação no plenário. Requerimento de número 5.655, barato 2024, turno único. Requer que seja encaminhado a companhia de saneamento de Minas Gerais e Copaz, o pedido de providência para que se regularize de forma imediata o abastecimento de água da região do Barreiro, em Belo Horizonte. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 5.660, barato 2024, turno único. Requer que seja encaminhado a companhia energética de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providência para que sejam realizadas obras de revitalização e melhoria nas redes de transmissões e distribuição de energia elétrica nos bairros Aeroporto, Novo Horizonte, Jardim da Serra, adjacências no município de Juiz de Fora, com visitas a evitar as constantes quedas e interrupção que têm impacto no comércio e atividades domésticas, emprego e funcionamento e serviço básico, como educação e saúde. Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, requerimento das deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão, a votação, a proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Lohane. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa Consumidor Contribuinte, a deputada que subscreve requer que, vossa excelência, nos termos do artigo 233 do César do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor do PROCON Estadual em Belo Horizonte ou pedido de informações sobre o número de denúncias ocorridos nos últimos três anos relacionadas à empresa de telemarketing, cujo vítimas são idosos ou analfabetos, e quantas dessas denúncias tiveram o procedimento concluído com a resolução do problema. Sala da Comissão, 27 de fevereiro de 2024, deputado estadual Lohane. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Palavra, deputado. Obrigado, senhor presidente. A gente queria falar da importância do projeto de lei que foi protocolado aqui de nossa autoria, em 2074, barra 2024, foi a pedido da AACOMG, que é uma associação de advogados em defesa do consumidor do Centro-Oeste de Minas, pelo doutor Eduardo Augusto, que procurou o nosso gabinete lá em Divinópolis, solicitando que nós pudéssemos aprimorar e aperfeiçoar ainda mais a questão da lei da utilização de marca, de pessoas que utilizam marca-passo dentro das agências bancárias. Sabemos muito bem que já existe uma legislação vigente para isso, porém, o que nós estamos fazendo aqui agora é aperfeiçoando e melhorando ainda mais essa legislação onde a pessoa portadora de marca-passo, ao chegar dentro de uma agência bancária, ela possa ter um cadastro, ser identificada, ter um acesso dentro das normas de segurança pela instituição bancária, diferente da porta-geratória. Por quê? Porque muitas delas, quando vão passar por ali e não têm esse cadastro, acabam desconfigurando o marca-passo, acabam trazendo transtorno para esse consumidor. E nós precisamos ter esse olhar sensível para essa classe da população, porque existem alguns relatos de pessoas que precisaram adentrar dentro da agência, não tinham essa forma diferenciada, um cadastro específico para que pudesse adentrar dentro da agência, foram entrar da forma comum e acabaram desregulando o marca-passo. E muitas vezes, quando essa situação acontece, não é qualquer profissional da saúde que pode assim fazer, não é qualquer enfermeiro, é um médico específico. Então, o que a gente quer com esse projeto? É aprimorar ainda mais a realização vigente para que as instituições bancárias possam ter um cadastro dos seus clientes, que são consumidores, possam ter esse cadastro específico e eles possam ter um acesso mais digno dentro das agências bancárias. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado. Presidente, primeiramente, cumprimentá-lo, cumprimentar também o deputado Eduardo Barbosa, Eduardo Azeredo, melhor dizendo. Quando eu falava do Eduardo Barbosa, eu estava aqui agora lembrando dele. O pessoal da PAI de Pompel entrou em contato com uma amiga e falou que nós perdemos um deputado que nos ajudava muito, precisamos de ajuda. Então, Eduardo Barbosa deve ter passado por essa casa, que Deus o tenha, realizou um trabalho maravilhoso em prol das APAIs. Cumprimentar, então, o deputado Eduardo Azeredo, o deputado Elismar Prado, nossa deputada Maria Clara, sempre um prazer tê-la aqui também. Bom, presidente, eu acho que nós temos que levantar um debate aqui na nossa Comissão de Defesa do Consumidor e, neste final de ano, final do ano passado, nós tivemos um problema que se agravou ainda mais e eu acredito que seja aqui de todos os deputados que estão aqui hoje na Comissão de Defesa do Consumidor e da Assembleia. A CEMIG tem trazido um transtorno imenso para o cidadão mineiro. Todos nós que trabalhamos diretamente com os prefeitos, vereadores, a gente tem visto que isso tem sido principalmente para o cidadão aqui de Minas Gerais. E hoje eu quero propor, através da nossa Comissão de Defesa do Consumidor e contribuinte, para que nós possamos fazer uma visita em loco ao presidente da CEMIG, porque, para começar, não vou dizer nem a resolver o problema, mas, para tranquilizar os prefeitos, as pessoas que estão na ponta, e o senhor que foi prefeito sabe disso, a gente tem que ter, pelo menos, uma explicação, acho que é um direito do cidadão de Minas Gerais, de saber o porquê a energia acaba, demora a voltar, em outros casos, ou porquê a energia oscila tanto. Eu tenho exemplos aqui que eu posso citar de cidades onde as lideranças, os prefeitos, vereadores, não aguentam mais. Joaquim Felício, nós já tivemos uma reunião com o prefeito Miguelzinho, ficamos lá por horas, tratando deste assunto de energia oscilando, quando foi no final do ano, o prefeito, com um evento marcado, se eu não me engano, foi na noite de Natal, a cidade cheia, a energia acaba e demora horas para voltar. Para o PEBA, outro dia, eu estava na comunidade Quilombola Pontinha, junto com o prefeito Aroldinho, uma comunidade muito populosa, acaba a energia, o prefeito, com toda a estrutura de um evento ali montada, a energia voltou somente no outro dia. Caetanópolis, eu recebi, inclusive, ontem, de um vereador que me marcou pelas redes sociais, o vereador que trabalha conosco, lá o prefeito João Procópio, os vereadores têm sofrido, principalmente a população, é a energia que oscila a todo momento. E todas as vezes que a gente conversa com a CEMIG, vale aqui falar do quanto a gente é bem atendido, principalmente aqueles que têm um contato diretamente com os parlamentares, a gente tem retorno das ligações, mas nunca é nos dada uma explicação para que a gente possa informar para o prefeito, o prefeito passar para a população, e esses problemas são recorrentes. Foi muito me informado nesses últimos meses que o problema seria justamente as tempestades que vieram com mais força no ano passado, e que isso estava provocando para a CEMIG um transtorno maior, que muitas das vezes ela não tinha condições ali de resolver, porque caiu uma árvore em cima de uma rede, ou coisas desse tipo. Mas, em algumas cidades, a energia está acabando sem dar um vento, ou seja, não precisa chover, acaba a energia, demora a voltar. Então, eu queria propor isso aqui, presidente, porque acho que nós, através da Comissão de Defesa do Consumidor, a gente pode ser porta-voz para o povo de Minas Gerais do que está acontecendo com a CEMIG, porque não é normal. Podem tentar nos explicar, falar que isso é por causa de tempestade, que às vezes está faltando gente para trabalhar, mas não pode nós levarmos os prefeitos, vereadores da CEMIG, fazermos uma reunião com a equipe técnica, é prometida uma solução, no outro final de semana acontece a mesma coisa. Então, a gente tem que começar realmente, acho que ter um diálogo mais próximo da CEMIG, procurar essas respostas, porque isso está desgastando todos nós. E a gente sabe que lá na ponta, quando a energia acaba, tem gente que pode ter problemas na segurança pública, ter problemas relacionados à saúde, um agravamento de quadro, se faltar a energia. Tem produtor rural que está perdendo, às vezes, toda a sua produção, e fica por isso mesmo. Eu não acredito, e aí não estou aqui para fazer julgamento de valor de ninguém, até porque eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas não pode ser uma questão insolucionável pela CEMIG para continuar o problema como está. Então, presidente, quero deixar aqui esse requerimento de todos nós da Comissão de Defesa do Consumidor, para que a gente possa ir lá conversar com o presidente da CEMIG e que ele, que é muito gentil, inclusive, que ele possa levar todos os técnicos para nos dar respostas e a gente saia de lá com metas previstas de melhora, porque da forma que está, eu acredito, está aqui a Maria Clara, que o pai é prefeito, você que foi prefeito, Eduardo, que o irmão é prefeito, o Elismar, que tanta gente lá da região dele confia no trabalho, então, todos nós, eu acredito, que hoje podemos falar, sem medo de errar, a CEMIG foi o maior problema para a Assembleia Legislativa no final do ano passado. E a gente tem que ter uma solução. É isso, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputada Maria Clara. Muito boa tarde, nosso presidente, deputado Adriano Varenghi, seu nome gostaria de cumprimentar todos os nossos colegas deputados que fazem parte dessa comissão, que é uma forma de reiterar e assegurar a manutenção da defesa dos direitos dos nossos consumidores mineiros. Gostaria de fazer coro aqui, deputado Douglas Melo, e corroborar o seu pedido. Afinal de contas, a nossa região aqui, não só a região metropolitana, mas de onde eu e o Elismar viemos ali do Triângulo Mineiro, a própria cidade de Uberlândia, que é um grande centro, uma das maiores cidades do estado de Minas, tem sofrido muito com essa situação. Ali, no entorno de Uberlândia, chegando o patrocínio, nós temos cidades como Irai de Minas, como Monte Carmelo, e cidades que são vocacionadas, essencialmente, para a produção rural. E esse ato prestacional da CEMIG, infelizmente, nos coloca em uma situação extremamente degradante. Nós temos notícias, como você colocou, de produtores perdendo, inclusive, produção de produtos perecíveis. Há exemplos do leite, que nós temos uma frente parlamentar em defesa dos nossos produtores de leite, e nós temos visto esses relatos recorrentes. Infelizmente, essa omissão vem de uma empresa, e aqui eu acho que a gente precisa ressaltar, quando a gente fala da CEMIG, a gente não está falando de uma empresa sucateada. A gente não está falando de uma empresa que, a exemplo de outros argumentos, de outras linhas de argumentação que são apresentadas para nós, tem dificuldades financeiras. Nós estamos falando de uma empresa superavitária, que faz distribuição de lucro. Então, acho que a gente precisava aqui, mais uma vez, levar o conhecimento, obviamente não colocando aqui em prejuízo o atendimento e o relacionamento que nós temos com os representantes da CEMIG, mas o que nós estamos cobrando aqui é para um posicionamento mais resolutivo da própria CEMIG, e, afinal de contas, isso tem desgastado muito cada um de nós e suas respectivas áreas de atuação. Então, fazer coro aí para que a gente possa fazer essa visita técnica. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Uma palavra, deputada Elismar Prado. Na mesma direção, presidente, com relação à CEMIG, foi um problema muito grave mesmo o deputado Douglas Mello ano passado e continua esse ano. E nós já sabemos onde reside o problema. A CEMIG teve, em 2022, fechados 4,2 bilhões de lucro. Ela bate recordes de lucratividade a cada ano. Aumenta, exponencialmente, houve mais de 50% de aumento dos repassos de dividendos aos acionistas, aos diretores. O governador disse que o problema da CEMIG seria o aparelhamento que havia em outros governos, mas ele não trabalhou para alterar essa realidade. Se o governo é diferente, o Estado é eficiente, todos esperavam, a expectativa é de que essa eficiência na governança do Estado seria aplicada na CEMIG também. É uma questão de gestão. O governo do Estado, já na imprensa, reconheceu por diversas vezes o problema da CEMIG. A empresa está sendo desidratada propositalmente e nada foi feito. O presidente da CEMIG recebe quase 100 mil por mês. Os diretores, 77. Essa era a crítica do governador nas gestões anteriores, mas ele não mudou nada. Então, qual o problema que nós temos? é que a CEMIG e o governo, que é o operador da CEMIG, quem tem a caneta é o executivo, é o governador Romeu Zema. Ele é que manda na CEMIG. Então, percebemos que existe uma administração da CEMIG muito pró-mercado. Mercado, mercado, mercado. Em detrimento do interesse da maioria e do equilíbrio desse sistema. Nós percebemos que é a falta de investimento na manutenção das redes, que estão sucateadas em todo o Estado. Fizemos uma CPI da energia elétrica aqui nessa casa, só para dar um exemplo de um contrato sem licitação, que foi realizado para a compra de transformadores. Cerca de 136 milhões. Estamos cobrando onde estão esses transformadores? Onde foram instalados? Não recebemos até agora a resposta. Temos aí transformadores sucateados, obsoletos, em todo o Estado. Apagões constantes no Estado todo, lá na minha cidade, Uberlândia, Ituiutaba, transformadores de mais de 40 anos de uso. Então, um verdadeiro descaso. A empresa bate recordes de lucratividade, mas não investe na manutenção das redes, em compra de transformadores, de novas subestações. Tivemos a CPI aqui nessa casa, tivemos a CPI da energia elétrica lá em 2008, quando eu fui deputado federal, membro daquela CPI. Houve a cobrança indevida, e o presidente da CEMIG, na época, ele confirmou a irregularidade, cobrança de mais de 9 bilhões a mais dos consumidores, por um erro no cálculo tarifário. E outro problema que nós temos, além da falta de atuação de gestão do Estado na CEMIG, uma gestão de fato eficiente, outro problema é a ANEEL, que é a agência reguladora do sistema. A ANEEL, infelizmente, é a agência reguladora, totalmente viciada, lá tem muito tráfico de influência, porque a pessoa trabalha no setor privado, depois se torna diretor da ANEEL, ela vai defender quem? O mercado ou os consumidores? Então, seja a ANEEL deste governo, do governo anterior, de todos os outros governos, inclusive todas as agências reguladoras, não tem nenhuma autonomia, nenhuma independência. São capturadas pelo mercado. Então, é muito grave mesmo, e é importante falar com o presidente da CEMIG, mas quem tem a caneta e que pode, de fato, promover uma verdadeira mudança, mas não a fez até o momento, é o governador do Estado. Precarização, falta de manutenção das redes, terceirização, redução das equipes, dos escritórios espalhados por todo o Estado de atendimento. As equipes, agora, deputado Douglas, ficam em cidades polos, retiraram as equipes de centenas de cidades, Uberlândia, por exemplo, tem uma equipe, que é uma cidade polo, mas toda a região tem problema com a CEMIG, e as equipes têm que se deslocar, pegar a estrada, e a cidade fica sem atendimento, TZ. Problema grave, o governo prometeu, inclusive, na nossa última audiência pública com o Ministério Público em Uberlândia, e na nossa audiência pública, que aconteceu a meu pedido aqui nessa casa, ampliar as equipes em 15%, as equipes de manutenção, não tivemos resposta até o momento, se isso já foi feito, e também queremos respostas com relação aos investimentos nas subestações, porque os investimentos acontecem no período de ciclo de cinco anos, e a CEMIG já está atrasada, esses investimentos que estão prometendo para agora deveriam ter sido executados, ocorridos, realizados, no período de 2018 a 2022, de 2023 a 2027 é um novo ciclo, eles não cumpriram nem o ciclo de investimentos anterior, como ficará, portanto, o novo ciclo. Então, nós sabemos exatamente onde reside o problema da CEMIG. Descaso do governo, ineficiência e descaso da ANEEL também, que é a agência reguladora, uma desidratação da empresa que é patrimônio do povo de Minas Gerais. Isso é, de fato, uma vergonha, uma vergonha, e nós esperamos que o governo, que é tão bem avaliado por tantos e tantos mineiros, pudesse colocar em prática essa boa governança, essa gestão, à frente da CEMIG também. Se ele acusou a CEMIG lá atrás de aparelhamento, não deixa ter aparelhamento. Se ele acusou de má gestão, faça uma boa gestão. Para que nós tenhamos uma energia de qualidade, de fato, e que tenha modicidade tarifária, uma energia que o povo possa pagar. Reservaram a parte desse grande lucro que a CEMIG tem, mais de 4 bilhões em 2022, para fazer a devida manutenção das redes em todo o Estado. Então, é isso que a gente espera e eu acompanho V. Exª, deputado Douglas Melo e todos nessa questão relativa a CEMIG. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Desmar Prado. Agradecer também ao deputado Douglas Melo pelo seu posicionamento. Agradecer à deputada Maria Clara, Maria Clara Marra, ao Eduardo Azevedo, a todos dessa comissão e dizer que essa comissão está sempre aberta ao diálogo e, com certeza, nós também temos que dar o resultado para a nossa população. É sair da CEMIG conjuntamente com o presidente Elismar, após certeza que, através do nosso empenho, da nossa dedicação, vai dar resultado, sim. Ele que é o responsável para a CEMIG, ele que recebe para ser o presidente da CEMIG, então, também, ele tem que, com certeza, nos receber e, mais do que isso, dar o retorno e dar o resultado para as pessoas lá na ponta. Sou da região do Vado Ipiranga e seu tanto que as pessoas que querem produzir sofrem com a falta de energia, com a falta de comprometimento da CEMIG. Temos uma subestação que, há mais de 15 anos, precisa de uma reforma e, lá, tem vários empresários que não podem aumentar a sua capacidade de geração de emprego e renda por falta de energia elétrica. Pode ter certeza que nós vamos se lutar, como lutei desde o início do meu mandato e já começou a reforma dessa subestação e, com as graças de Deus, no meio do ano, vamos estar lá inaugurando-os e, só de finalização dessa reforma da subestação, vai gerar mais de 3 mil empregos direto na nossa região. É um motivo de muito orgulho. É para mim que sou um amante da região, sou uma pessoa que nasci lá, cresci lá e quero criar os meus filhos, como todos vocês que defendem as suas regiões com tanto afim, com tanta dedicação e essa comissão é para isso, para trabalhar com certeza para todos os contribuintes e consumidores do nosso Estado de Minas Gerais que somos mais de 21 milhões de mineiros e mineiras. Requerimento em comissão. O senhor é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte. O deputado é o deputado que subscreve e requer que a Vossa Excelência noteia um artigo sem doquim do rendimento interno e realizada a visita à Companhia Energética de Minas Gerais e ao município de Belo Horizonte para verificar em reunião com o presidente da companhia as razões das interrupções de fornecimento elétrico em diversos municípios da Estado de Minas Gerais. Sala de Comissão 28 de fevereiro de 2024 deputado Douglas Melo deputado Adriano Varenca deputado Maria Clara Marra deputado Elismar Prado deputado Eduardo Azevedo. Em votação o requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece para a senhora de todos convocando os membros para a próxima reunião ordinária determinar a abertura da ata e encerrar os trabalhos. Deus seja louvado e mais uma vez muito feliz hoje nosso time está completo todos nós cinco os titulares dessa comissão de grande importância na Assembleia Legislativa fico muito honrado de fazer paz junto com vocês colegas comprometidos honrados e com certeza de mãos limpas e honradas que trabalham a favor do povo mineiro. Obrigado mesmo a cada um. Não. Obrigado.